Pelé sempre foi caçado em campo, com entradas e faltas maldosas, principalmente até a Copa de 70. Antes disso, não existiam cartões, amarelo e vermelho. Mesmo assim, o rei não se jogava, reclamava pouco, não era aquele cai-cai e raramente revidava. Bem, jogando contra o Uruguai na semifinal da Copa de 70, digamos que ele abriu uma exceção em revidar. O jogo pegado, os uruguaios usavam a força para igualar a qualidade técnica da nossa seleção. Em um lance, o meia Dagoberto Fontes acerta um pisão no rei, enquanto ele estava no chão. O brasileiro, com raiva, não esqueceria. O Uruguai na frente, a tática estava dando certo, até sofrer o empate no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Brasil vira a partida. Foi quando Fontes tenta roubar a bola do camisa 10, próximo à linha lateral. Acontece a famosa cotovelada. O curioso é que o lance não foi visto pelo juiz, que marcaria falta a favor do Brasil. O jogador Fontes comentaria sobre a entrada anos depois. Não me joguei no chão porque não queria mostrar que doía, mas na verdade o meu olho foi parar na nuca.